Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo. Bom, no dia de hoje eu adquiri mais uma gramática de grego. Foi uma gramática que foi indicação de um amigo e como é que eu tenho essa gramática aqui comigo? É a gramática grega de Herderos James de Jaime Berengue Amenú. Presente edição, edição 36, edição Barcelona. E basicamente é isso aí. É uma gramática teórica, é uma gramática que pelo que me parece não tem exercício. Ela foi indicação de um amigo meu que ele é mestre. Ele ainda não é mestre não, ele é doutor pela metodista. Uma gramática de grego e espanhol de Bosque. Ele falou assim, Adolfo, essa aqui é a melhor gramática em língua espanhol. Ela é muito utilizada lado a lado com a gramática de Daniel L. Wallace. Entende? E como eu disse que toda obra que eu adquirisse eu estaria mostrando para vocês aqui, porque toda obra que eu consegui de doação eu vou estar aqui mostrando para vocês, explicando. Então, está aqui, cara. Mais uma. Eu só consegui porque pessoas estão me ajudando. Pessoas estão me ajudando. Me ajudando mostrando esse material, falando, olha, Adolfo, tem esse material que é muito utilizado, pessoas que estão me ajudando com dinheiro, porque sozinho a gente não aguenta. Então, mais uma gramática que vai me ajudar na minha didática, nos meus estudos, nas minhas pesquisas. E que a gente continue crescendo, né? Gramática grega de Bust. Aí você pode falar assim, Adolfo, por que você quer uma gramática grega em espanhol? Bom, meu amigo, eu sou um amante da língua grega, sou um amante e estudioso da língua grega. Pode ser grego em qualquer idioma que eu vou, eu vou estudar. E quanto mais ajuda, quanto mais eu sou ajudado, mais incentivado eu sou e mais obrigado eu sou a estudar. Para compreender, para poder ajudar vocês aqui. E basicamente, é claro que, por exemplo, a partir de hoje eu tenho essa gramática. A partir de hoje eu tenho essa gramática. Então, os resultados dela vai levar um tempo para vocês sentirem aqui no canal. E quem sabe, futuramente eu comece a gravar alguns vídeos relacionando em outras línguas, né? Falando em espanhol ou falando... Não em inglês, cara. Em inglês eu acho meio complicado, mas falando em outro idioma. Já tem um vídeo meu que eu gravei falando em francês bem pouquinho. Eu tive que ensaiar bastante, né? Mas quem sabe eu começo gravando, gravo vídeos relacionados ao estudo em espanhol e tal. Porque é necessário. E eu consigo isso graças a ajuda de pessoas como vocês. Que me dão 10 reais mensais, 20, 30. Tem pessoas que estão me ajudando dessa forma, outras me ajudando com mais. E tal. Para que eu possa estar avançando nos estudos e poder contribuir mais com vocês. Bom, minha conta está na descrição do vídeo. Fico muito agradecido. Um agradecimento a todos que me ajudam, tá? Então, fique com Deus. Deus abençoe a sua vida. E tamo junto no campo de batalha. E se precisar de qualquer coisa, pode comentar aqui no canal. Pode entrar em contato comigo no meu WhatsApp, tá? O meu telefone fica na descrição. Pode entrar em contato comigo pelo e-mail, não tem problema, tá? Se precisar de entrar em contato comigo no meu Facebook, tamo junto. Fique com Deus. Até o próximo vídeo e tamo junto.